Uma tradição de 270 anos, uma marca da imigração açoriana, uma cultura que gera identidade e permite muitas oportunidades. Hoje o programa .org mostra iniciativas que ajudam a manter viva a força da renda de Bilro, que está entrelaçada nas histórias das rendeiras e dos rendeiros em Florianópolis. As linhas ganham vida na agilidade das mãos, com delicadeza e experiência de muitos anos. Aquele conhecimento com toques de carinho, passado de geração para geração. Eu sabia fazer a nossa tradicional, que as nossas mães ensinou. Eu tinha seis anos de idade quando eu aprendi a fazer. Hoje eu estou com 76, eu faço há 70 anos. Eu comecei a fazer renda com seis anos, com a minha avó que me ensinou. Eu perdi a minha mãe, eu tinha oito meses. Foi criada pela minha avó. O Centro Cultural Bento Silvério, na Lagoa da Conceição, é um dos locais onde o projeto de valorização da cultura da renda de Bilro é colocado em prática. Toda semana, dezenas de mulheres vêm até aqui. É o Encontro das Rendeiras, promovido pela Fundação Franklin Cascais de Florianópolis. A iniciativa é uma forma de estimular esta tradição de mais de 270 anos, quando os primeiros açorianos vieram de Portugal e desembarcaram na ilha de Santa Catarina. Em Portugal, a palavra renda de Bilros teria surgido por volta de 1560. Durante muito tempo, esta arte só foi praticada nos conventos, e sua utilidade era a ornamentação de igrejas e das vestes eclesiásticas. No Encontro das Rendeiras, as oficinas são ministradas à tarde, em três dias da semana, com 15 vagas por turma. Aqui tem espaço para quem já tem muita habilidade e conhecimento, como a dona Olivia. Seguindo a tradição, usa almofada recheada com folha de bananeira. Ela faz renda usando os bilros utilizados pela mãe dela. Aliás, por trás da renda, existe uma história emocionante de resgate da relação entre mãe e filha. Eu fui separada da minha mãe com oito anos de idade, e aí depois a gente teve seis anos, a gente se aproximou, a gente fazia renda todas as tardes, às vezes eu vinha aqui, pegava xerox de renda e levava para ela, e a gente teve essa oportunidade de viver seis anos juntos. Eu acho que supriu um pouco daquela necessidade que eu senti dela de oito anos em diante, que eu fiquei sem a presença dela, né, e fui criada pela minha avó, mas eu sempre tive essa falta, assim, né, eu acho que Deus, eu digo que Deus é tão maravilhoso, que Ele, Ele, teve o tempo dEle, né, Ele deu seis anos para a gente se aproximar, a gente fazia renda toda tarde, era muito gostoso. Aí quando ela partiu, eu voltei para o casarão. Aqui também há espaço para quem quer aprender, como a Thelma. Cheia de vontade, ela pega três ônibus para chegar até o casarão. Dona Olivia é a professora dela, que sempre foi encantada por este tipo de artesanato. Elas me acolheram tão bem, né, não, pode sentar aí, pega uma almofada, mas eu não precisei, porque eu trouxe a minha, eu queria trazer a minha para poder fazer em casa também, né. Aí estou aqui até hoje, já faz seis meses, estou adorando, toda sexta-feira, fico aqui até as cinco e meia da tarde, adoro, adoro, e as meninas me ensinam tudo até hoje. E aqui está, né, o resultado, muito mais trabalhos que eu já fiz. E sempre assim, aí eu vou até chorar. E o legal é que todos os trabalhos que nós realizamos e a gente termina, a gente coloca no grupo e todo mundo, parabéns, né, trabalho concluído. E assim, espero ficar bastante tempo, né, fazendo as rendas, porque é maravilhoso e principalmente para a cabeça da gente, né. Eu ainda faço peças pequenas, né, mas como você pode ver, existem peças enormes ali, né. Existem, mesmo ali para vender, sabe, existem peças enormes. Eu ainda faço, mas foi esse peixinho, que ele saiu muito bem feitinho. Os adolescentes também têm vez. Esta nova geração fica com a tarefa de não deixar a tradição acabar. Eles fazem parte do projeto Mãos que Ensinam Mãos, também da Fundação Franklin Cascais. Gabriel, de 11 anos, está criando sua segunda peça. Estou fazendo uma folha e o ponto tramoia. Eu gostei bastante. No início eu fiquei um pouco nervosa, por causa que treina muito a mão, daí fica um pouco difícil, mas agora já estou conseguindo ir um pouco mais. O meu primeiro trabalho foi esse coração. Eu gostei muito de fazer ele, porque eu tinha muita dificuldade com o pé na cheia, e daí agora já estou conseguindo fazer um pouquinho melhor. Mas agora o meu segundo trabalhinho é uma borboleta. O trabalho aqui, ele não vai só na instância de trabalhar com as rendas de bilhos, ensinar. Mas sim um trabalho intergeracional, onde a maioria das rendeiras são senhoras, né. A maioria já da terceira idade. E elas vêm trazer, além da sua grande habilidade de trabalhar com a renda, elas trazem também o carinho delas, os valores delas. Existe uma troca entre essas gerações, né, entre essas senhoras idosas e as crianças e os adolescentes que aqui estão participando dessas oficinas de renda de bilhos. Também no futuro a gente pensa em trabalhar o fuchico, o bordado, sempre trabalhando essas questões intergeracionais, né. Esse encontro das gerações. E se engana quem pensa que só mulheres fazem renda. Olhem aí o Dinho, considerado o primeiro rendeiro de Florianópolis. Trabalha nesta loja no mercado público. Aprendeu a fazer renda com a tia, numa época onde o mais comum era meninos fazerem redes de pesca. E aí eu comecei a fazer escondido e ela me ensinou. E aí dela ficava na janela. Daqui a pouco ela vinha a tia, ela ó, corre, corre, joga, joga fora, já esconde, esconde. Tinha que esconder na vassoura. Então tu imagina quanto chovia. Aí tinha que levar uma semana pra secar. Aí a gente só brincava, não fazia renda. Algumas perdas que Dinho sofreu na vida o levaram a uma depressão. E aí eu fui no psiquiatra e ele disse pra mim, ó, tu tens duas opções. Ou tu vai tomar remédio, ou tu vai ocupar tua mente com alguma coisa. E ele perguntou pra mim se eu sabia fazer algum trabalho manual. Nas minhas horas vagas, eu fazia crochê, aprendi tricô. Aí fui aprendendo o que foi artesanato. Aí ele falou, ó, então tá. E eu falei, ó, e também você fazia renda de bilho? Hoje, o orgulho que Dinho tem de ser rendeiro é representado em forma de canção. Sou rendeiro, faço renda, este é o meu dilema. Sou rendeiro, faço renda, agora estou no cinema. Nós temos um cadastro de mais de 500 rendeiras, né? E isso tem se multiplicado por causa de todos os projetos que a gente vem colocando à disposição de toda a comunidade de forma gratuita para que essa tradição, ela se perpetue, para que ela vá sendo passada de geração em geração, né? De uma cultura que vem de uma tradição dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais e que deve, sim, se perpetuar porque é a nossa identidade local. A tradição também é mantida através do curso de renda de bilho gratuito e aberto à comunidade aqui na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Aqui são ensinadas técnicas básicas e avançadas da confecção da renda e as possibilidades de utilizá-la no vestuário da moda. Jéssica está criando uma coleção com aplicação de rendas. Aqueles detalhes que farão a diferença. A proposta é aplicar a renda em pequenos detalhes e trazer uma moda, tipo, mais moderna, assim, em pequenos detalhes, como aqui em cima, no vestido e tudo mais, sabe? Eu acho tudo muito perfeito, assim. E como elas conseguem fazer isso de uma forma tão fácil, parece fácil, mas é ter um treino, tem toda uma dedicação delas, assim, e carrega também uma história, uma cultura, então é muito interessante. Eu gosto muito. O curso é ministrado por Maria da Silva Santos, nascida em Florianópolis e rendeira desde os seis anos de idade. Hoje pode compartilhar tanto conhecimento. É um orgulho meu estar aqui com eles e, como a moda agora está precisando muito de renda, porque a renda, assim, da nossa, assim, está se indo. Então, isso aqui vai aumentar um pouco a procuração do nosso trabalho. A gente vê as rendeiras já antigas fazendo aquele barulhinho, a sonoridade dos birros. E elas fazem com muita agilidade. Mas, na verdade, quando a gente vê uma aluna como eu, como as minhas amigas aqui, é sempre dois birros em cada mão. Então, isso simplifica muito. Ah, para a Marise, o processo já está simplificado. E para quem acha que é difícil começar, olhem só a resposta da Dona Maria. Para mim, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Pois é, a brincadeira levada a sério no curso, este ano tem como tema o fundo do mar. As peças que servem de referência foram criadas por Dona Maria. O curso faz parte do Programa de Extensão, Moda e Economia Criativa, coordenado pelo professor Lucas da Rosa. Eu comecei um projeto de pesquisa recentemente, comecei no ano passado, em que nós estamos pensando, porque muitas pessoas acreditam que é muito difícil aprender a fazer renda de birro. Mas são apenas cinco pontos. O que existe são muitos desenhos que você pode entrelaçar com esses cinco pontos. E o nosso objetivo aqui na universidade é fazer essa pesquisa, para que a gente facilite e que as pessoas entendam que ele não é um artesanato tão difícil assim de ser aprendido. E, além disso, a gente está pensando como a gente pode unir mais esse artesanato com as questões de moda. Atualmente, a gente está começando a preparar um curso, que ele vai ser online, aberto também para as pessoas poderem fazer à distância. esse curso que surgiu desse projeto de pesquisa para propagar mais esse artesanato e fazer com que outras pessoas, além da velha guarda, pessoas novas, elas também tenham interesse e aprendam. O nosso objetivo é facilitar e aproximar esse artesanato, que parece ser complicado, com o fazer no dia a dia. Às vezes a gente fala que é difícil porque a gente nunca tenta, né? Às vezes. Então, mesmo que saia errado, é assim, a gente se mancha 10, 20 vezes, mas aí a coisa vai vindo tão assim, tão no automático que a gente consegue. Tipo assim, não é só botar os birros e fazer. Existe muito mais coisa por trás disso. Existe muita... Eu falo que a renda, ela é estratégica. Ela tem muita estratégia, muita matemática para você realizar. E isso, assim, é maravilhoso, sabe? Ajuda em outras atividades, ajuda mesmo no dia a dia da gente, que a gente chega com a cabeça bem cansadinha, dorme bem, sabe? Então, isso é maravilhoso. Eu falo que essa renda é uma terapia. Porque além de ser um trabalho bonito, ela faz com que, sei lá, a presença das pessoas aqui, né? Todo mundo se dá muito bem, é um grupo muito bacana. Isso faz com que a gente, sei lá, às vezes tenha um problema e até enquanto a gente está aqui a gente esquece, né? Porque realmente é um trabalho maravilhoso, assim. Na verdade é uma terapia mesmo. O meu projeto agora, mas é um projeto pessoal, né? É ir numa creche de cinco anos para cima, no colégiozinho, né? E pegar os três alunozinhos. Porque eu fui fazer uma palestra numa creche e levei a almofada com a renda e levei um monte de birrinhos para eles brincarem, como eu aprendi, né? Leandro e tal. E ficou um garoto e duas meninas do meu lado. Aí eu falei, vocês não vão brincar com a renda? Ela falou, não, a gente quer aprender. Então, ali está a semente. Então, qual é o meu projeto? É pegar por semana uma aluna, né? Ver quem gosta. Faço com três, quatro, mas aquela que eu vejo que tem mais interesse, eu vou pegar aquela. E aquela vai passar para o outro. E assim vai crescendo, vai ser uma pirâmide, entendeu? Esse é o meu sonho, antes de subir lá para andar de cima. Eu quero ser a rendeira do futuro. Na verdade, se Deus quiser, eu vou ser a rendeira do futuro. Hoje vimos a importância da tradição da renda de birro e a história de pessoas que usam este artesanato como forma de inclusão no mercado de trabalho e de manter a cultura açoriana, um elemento de identidade que é sinônimo de arte, que encanta moradores e turistas e inspira poetas. Ilha da moça parceira, da velha reineira tradicional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho